também não pensar pensando sobre campeonato paulista no braço fruto 2009 jogando com todo o poder que agora é claro a rivalidade demora mas de defesa, muita apelação jogando com mais a defesa jogando aí os grandes atacantes vamos lá é o Corinthians e Palmeiras o Corinthians e Palmeiras é clássico jogando em casa o Palmeiras está jogando ataque então aqui vou com tudo para cima ou aqui estou é horrível lado lado para cima aqui cação mais leve hoje é um gol aí está aqui estou com assim o que acontece nesse futebol é é já tomei muito sufrido para times horríveis está quer dizer que ele está jogando a situação mais pesada é clássico em casa também agora 0 a 0 até agora nada aconteceu o partido ali que abriu 0 e agora 0 a 0 está bem está bem quebrado o jogo opa vem um vermelho aí opa ainda bem que saiu logo o 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 Está com um aumento Está com um aumento Está com um ataque Está com uma aplicação mais pesada A vantagem de um Vou botar mais um atacante Está com uma aplicação mais pesada Está com um ataque Está com um ataque Opa! Rola, mano Sai o gol Temos o gol, Corinthians Gol, Corinthians E o gol, mano Opa! Mais um jogador Palmeiras Ah, não Para sim É ataque Por dois, velho Por dois, mano Ah, não Esse futebol acontece coisa, velho Não duvido nada Eu botar esse ataque total E ele vai fazer um gol Mas eu vou acreditar, velho Ah, velho Tudo para cima deles, velho Foi para agulhar E o cara jogando com os dois, velho O cara jogando com os dois, velho E a marcação pesada Botou um pouco leve Rola cheia Mas no segundo tempo O Corinthians sabe o placar contra o Palmeiras É 1x0 o Corinthians Para A conta aqui Tá mais fácil Atirou e entrou Gol Jogou, né? Que Ralf Ralf fez gol Os atacantes Fizeram nada Que Ralf Tá valendo Valendo E o Corinthians abre 2x0 Aí em cima do Palmeiras No clássico Os atacantes Os atacantes não apareceram no jogo Tá ganhando 2x0 Até 5x0 Já pode ter ficado os caras antes Nenhum golzinho Dos meus atacantes Sério Vai ter gols dos meus atacantes não, é? E terminou Tchau 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 Tchau